25 de abril, ano 2009 Eu em cima da minha bike, vem comigo ver se pode Empolgado com a festa, eu só queria curtir Deus estava me chamando, mas eu não quis ouvir Foi de repente um acidente, tipo flash, tá na mente Vi a morte ao meu lado e Jesus à minha frente Inconsequentemente eu respirei e acordei No leito do hospital, foi assim que me encontrei E o doutor misterioso que não dizia nada Minha família lá estava chorando, preocupada Tentaram acalmar a mãe com açúcar e água Mas ela só pensava em mim e não dizia nada Assim viu uma luz, uma boa notícia Seu filho hoje acordou, ele deu sinal de vida Reagiu a cirurgia depois de seis horas Pode acalmar seu coração agora, senhor Mas sempre tem um porém, é um porém que não faz bem Eu estava na UTI e não me lembrava de ninguém E talvez eu até tenha um problema em minha fala Sei que vou sair andando nem que seja de bengala Só que eles esqueceram que meu Deus é de verdade Ele opera, você sabe, eu tô vivo por um milagre E hoje nada me importa, eu vou mantendo a vaidade E meu caminho é um estúdio e um milagre E você sabe, eu estou aqui pra te contar que eu venci Depois de quase um mês eu cheguei na minha casa A família reunida com amigos que eu nem esperava Não falava, mal andava, só tirava minha onda Porque meti o louco no hospital, tirei a sonda Passaram alguns anos e eu me adaptando E os amigos se afastando de mim Nem tão lembrando, mas Deus é o meu forte Ele me fez prosseguir, fez sonhar, não desistir Fez lutar e persistir Insistia pra quem sonha, sei que eu não tô sozinho O senhor me disse sim, iluminou os meus caminhos Me deu segunda chance pra provar que ele existe Essa é a minha história, então por isso eu não critiquem Hoje independente de tudo, eu tô de boa Tô sonhando, tô sorrindo, tô com a minha coroa E do meu lado esteve e está me ajudando Quem não fica me julgando, quem está se orgulhando Mas me pego pensando, então por que tudo mudou? Será que eu fui fraco e o meu tempo terminou? Mas quando eu lembro de uma luz enviada do senhor É o que me faz crescer, meu sonho não acabou Eu estou aqui pra te contar que eu venci Eu estou aqui pra te contar que eu venci Ai Malani, fala com quem acredita em você Fala com quem acredita na sua capacidade E jamais desista dos seus sonhos Jamais Estou aqui pra te contar que eu venci Som milagre 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 O que é isso?